Em Conselheiro Pena, um adolescente foi detido ao arriscar manobras perigosas em uma bicicleta motorizada. Nostrim anda mais que moto? O detalhe é que o veículo conta com o motor a combustão e o rapaz não usava nenhum equipamento de segurança. Segundo a polícia, a área central onde fica uma escola estadual tem a movimentação de alunos que chegavam para estudar o que poderia ocasionar um acidente. Militares então aplicaram o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, pois o chassi não possui numeração e o condutor infringiu o artigo 309 ao conduzir o veículo automotor sem possuir permissão. Isso é uma polêmica, tá? Os militares solicitaram a presença da mãe do adolescente para acompanhar o desenrolar da ação. A bicicleta motorizada foi apreendida e removida para a parte credenciada. E a barulhada que faz isso aí? Nossa, aí faz barulho mesmo, menino.